Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2016 e 2020 pode utilizar a nota para ingressar na Unemate em Nova Mutom. A Universidade Estadual está com vagas abertas para os cursos de Agronomia, Ciências Contábeis e Administração. Estamos fazendo esse processo seletivo para que a gente consiga convidar a comunidade, os alunos que fizeram o Enem de 2016 a 2020 e que queiram concorrer para os nossos cursos. Nós temos hoje no campus da Unemate Nova Mutom os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Agronomia, cada curso com 40 vagas que serão preenchidas mediante a esses alunos que já fizeram o Enem nesse período. O processo seletivo está aberto até o próximo domingo, dia 8, e contará com duas etapas. A primeira é a avaliação das notas do Enem e terá a lista de aprovados divulgada no dia 12 de agosto. A segunda etapa será a análise da documentação e o procedimento de verificação. O candidato saberá se passou no processo seletivo no dia 1º de setembro. São 40 vagas para cada curso e aí ressaltando que o período das inscrições encerra no dia 8, agora, então a gente não deixe para a última hora a comunidade que queira participar, que faça as inscrições. E aqueles que tiverem dúvida, nós da Unemate aqui no campus, estaremos atendendo das 7 às 11 e das 13 às 17, no horário normal de trabalho. Então, aquele aluno que não conseguir fazer, não conseguir acessar a página da Unemate onde estão as informações do edital da seleção, que pode nos procurar lá no campus presencialmente, que a gente vai fazer e ajudar, auxiliá-los na inscrição para o vestibular nosso seleção. Conforme o diretor político-pedagógico da Unemate em Nova Mutum, as aulas que acontecem de forma remota desde o início da pandemia devem permanecer pelos próximos meses. Nós estamos buscando algumas soluções, porque a gente não sabe essa relação da pandemia, quando ela vai terminar, mas, no momento, nós estamos ainda no sistema remoto. O que é isso? Nós temos uma plataforma no SIGA-A, que é um sistema de ensino, que os alunos e os professores trabalham por ali com a postagem do material. Mas, nesse semestre, nós já estamos tendo um diferencial, que já foi aprovado pelo nosso conselho, o CONEP, que os alunos já poderão desenvolver algumas atividades práticas no campus. Então, a questão de estágio, de laboratório de TCC, o uso dos laboratórios, alguns professores já podem fazer esse agendamento, tudo atendendo a questão da biossegurança, para que essas atividades já possam ser desenvolvidas. E os professores também, aos poucos, já vão começar a frequentar o campus para que a gente consiga alinhar essa nova forma de trabalhar de ensino.